A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL De liberdade. Sejam bem-vindos e bem-vindas. O momento pede mudanças e queremos que algo de fato aconteça. Que tenhamos lucidez para abrir suas janelas. Um brinde ao tempo que nos ensina o momento certo de cada colímpio. Muito obrigado. Aplausos